Na usina Santo Antônio, em São Luís do Quitunde, o pessoal fez uma adaptação interessante. Transformou a estrutura de uma caminhonete para fazer a recarga de drones em pleno canavial. Eu fui lá conferir. O uso de drones já faz parte do cotidiano das práticas agrícolas do setor canavieiro em Alagoas. Na usina Santo Antônio, em São Luís do Quitunde, os técnicos desenvolveram uma estrutura móvel para dar apoio à atividade. Uma caminhonete equipada com geradores garante que os drones podem ser recarregados no meio do canavial em apenas 10 minutos. Pulverização agrícola com drone, uso de drone. A gente já viu muito drone subir, mas olha, precisa de base, precisa de apoio, de estrutura. Essa caminhoneta aqui foi preparada com estrutura para transportar drone. Aqui nessa base aqui, só para mostrar um pouquinho, nessa base aqui é feito o transporte do drone. Aqui tem um reservatório de água para 500 litros, que é a água usada para o preparo da cauda. E aqui, olha, que interessante, essa caminhoneta leva também dois geradores, porque o drone é elétrico, ele precisa de recarregamento das baterias e não dá para voltar para a usina só para carregar a bateria, né, Banderlano? Não dá para voltar para a usina para carregar, né? A gente tem toda essa estrutura, né, desses geradores. Cada drone voa com quatro baterias. Leva em média 10 minutos para carregar uma bateria dessa, de 5 a 10. Aí fica uma sempre que está em voo, uma carregando e duas esfriando para não ter problema nas baterias. E bateria aqui, vamos mostrar para a gente, é pesada, né? Opa, essa é a bateria? É. Ô, rapaz! Bateria aí gira em torno de 7 quilos uma bateria dessa. 7 quilos uma bateria dessa. E carrega rápido assim, 10 minutos? É, carrega rápido. Teve uma evolução grande nas baterias. Nos primeiros drone, quando apareceu, era em média 20 minutos para carregar uma bateria. Para operar tinha que ter 6 baterias. Hoje a gente consegue operar com 3, sem problema nenhum. Mas a gente usa 4 para esfriar, né? Deixar ela esfriando ali para não ter nenhum problema. Então, só para entender, carrega a bateria, drone sobe, desce, carrega a bateria, troca a bateria. Então, ele consegue operar aí várias horas seguidas. É, ele consegue operar contínuo, né? Desde que dê condição aí de clima, né? Temperatura, umidade, vento, a gente consegue trabalhar e interrompe. De acordo com o agrônomo Vanderlan, o 4x4 foi adaptado para carregar os equipamentos com segurança. Foi adquirida essa caminhonete, né? A gente só pediu para fazer o baú. A gente pediu um projeto do baú, o pessoal fez. E a questão do tanque e fixação dos equipamentos foi tudo projeto nosso aqui da usina. E torna-se bem funcional, né? Porque você imagina, você não tem como carregar... É, bem funcional. Você vê que ela tem duas portas aqui na lateral para facilitar a circulação do ar aqui dentro, para não dar problema de aquecimento. Lá atrás, como você já mostrou, é bem fácil tirar o drone, que é trilho, né? Ele corre ali em cima do trilho. E o carro em si, como é um carro 4x4, a gente consegue acessar quase todas as áreas da usina. Toda essa estrutura, o drone pode ser usado para voar tanto em áreas planas quanto em áreas com declividade. Se pegar uma área mais plana, por voo, a gente consegue cobrir dois hectares. Se pegar uma área de declive, a gente voa com um hectare, um e meio, para não estar forçando tanto o equipamento e as baterias. Entendi. Porque na área de declive ele vai... A gente voa com a velocidade mais reduzida, diminui a faixa, né? O drone voa um pouco mais baixo, aí demora mais tempo. Entendi. Então tem que ter todo esse cuidado, porque não dá para manter... Na área de declive a altura não pode ser a mesma, porque você vai perder, digamos, pode perder, digamos, o produto por conta do evento, né? Exatamente. E também não é interessante a gente sair com o drone carregado e voltar com caldo, né? A gente sempre faz ali aquele planejamento para sempre ele voltar com o mínimo possível. Ali naquela margem de segurança para não ficar falha, a gente só completa e retorna novamente para a missão. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagozural no Facebook e no Instagram. Até mais!